A atriz Jane Fonda recebeu o Fantástico em Washington e disse que muito provavelmente vai passar o dia do aniversário dela de 82 anos presa. Nós passamos muitos anos fazendo abaixo-assinados, participando de marchas e manifestações, e os nossos representantes que foram eleitos por nós não nos escutaram. Então, agora é hora de aumentar o nosso ativismo, o que significa apelar para a desobediência civil e correr o risco de ser preso. E quanto mais gente estiver disposta a fazer isso, maior é a chance de que a gente consiga forçar o governo a mudar. Vocês no Brasil estão na mesma situação que nós aqui. Vocês têm a floresta amazônica que o presidente está permitindo que seja queimada. Então, a desobediência civil é uma coisa que vocês no Brasil também podem fazer. Mas eu reconheço que é mais difícil porque o governo brasileiro está disposto a usar a violência. Jane conta que quem chamou a atenção dela para as mudanças climáticas foi a ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos. Uma estudante que percebeu o que estava acontecendo com o clima e viu que ninguém estava se comportando como deveria em uma crise. Eu sabia que a Greta estava certa e que era hora de sair da minha zona de conforto e fazer alguma coisa. Toda sexta-feira, Jane vem até o Congresso americano protestar vestindo seu casaco vermelho, que ela jura ter sido a última peça de roupa que comprou na vida, já que o consumismo também prejudica o meio ambiente. Esta mulher diz que será presa pela terceira vez e acha que isso chama a atenção das pessoas para a causa das mudanças climáticas. Até alguns amigos famosos de Jane Fonda, como também ator Sam Waterston, vieram a Washington só para serem detidos. Porque os cientistas estão nos alertando que nós precisamos acordar que isso é uma emergência e que temos muito pouco tempo.